Comando FFDT se recruta da membro FFDT Fon Iatina Noin. Chefe Estado-Maior-General FFDT, Tenente-General Farlo Ratelaik, Hattete, Comando FFDT iau na plano atuhalotan recrutamento ba membro Fon Iatina Rihonrua Ruanuluresin Lima ou detruca membro siranebetama lista reforma. Tuir falo Ratelaik, Daudauné, Comando FFDT lhe halou na identificação ba membro siranebetama atuhalotan reforma. E depois simbolicamente se forçar IAB 20 de agosto de 2025. Técnico haré, ba componente sir haré, necessidade saída, componente ida, preciso é maíra, unidade é preciso é maíra, mas que tá baseada, né? Depois, mas que tá no plano, tá o orçamento, pra depois belar a repruta, pra depois dar uma imprensa, né? Daudauné, Comando FFDT lhe iau membro efetivo Hamoto Kirihon Tolo Resin, nebehalauknar iau componente Hatt, composto-se componente naval, componente terrestre, componente aéreo, no componente Centro Formação Treino FFDT lhe Nicolau Lobato Metinaru, no moço Unidade Polícia Militar, no Unidade Especial Equipo Cobertura GMN. Comando FFDT lhe IAB 20 de agosto de 2025.